Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo meu atraso, fiquei trancado no trânsito. Então, começo agradecendo primeiramente a Deus e a organização do evento. Agradeço ao Jason, à Denise e à Isadora, que estão na organização, mas também lembrando da comissão científica, do Eric, Gustavo, João e Luciane, ao professor Denis, que possibilitou que a gente fizesse esse seminário. Agradeço também à minha família, aos meus pais, à minha mãe que está ali, ao meu filho, que não pode estar aqui, porque teve escolinha de futebol à tarde também. Então, sobre o que eu vim falar? Eu vim falar sobre um conceito chamado Logos Pharmacum. Achei muito interessante a apresentação do Alex e de ouvir depois dele, porque a minha apresentação também vai visar falar sobre aspectos não hegemônicos de conhecimento. Eu vim falar sobre um sofista chamado Gorgias e esse conceito dele de Logos Pharmacum. O que é Logos Pharmacum? Logos pode ser traduzido como discurso ou palavra e farmacum como droga, medicamento. Então, num diálogo chamado... Diálogo não, é um elogio, um ecônimo. E até onde eu tenho notícia, é o único elogio de uma mulher que é feita na Grécia Antiga, que é o elogio de Helena. A Helena, para quem não se lembra, ela era a responsável pela Guerra de Troia. Afinal de contas, ela deixou seu corpo para Paris e começou a Guerra de Troia. Ela era a mulher de um general espartano, de Menelau, e se deixou encantar pela lábia, ou pela necessidade, ou pela sabe-se lá o quê, de Paris. E essa era a opinião da maior parte dos gregos. A Helena é culpada da Guerra de Troia. Então, chega a Górgias e faz algo completamente descabido, que é fazer um elogio a essa mulher. E como que ele faz isso? Pelo poder do discurso. Ao comparar o discurso ao corpo, o efeito que as drogas têm no corpo. Então, ele diz... O que ele fala sobre o discurso? Ele fala... Logos dinastes megas esten. Logos dinastes. O que é isso? Os dinastes megas. O logos é um senhor soberano. Ele tem poder sobre os ânimos das pessoas, para além de qualquer verdade que seja possibilitada. O Górgias, assim como outros sofistas, nós não podemos generalizar todos os sofistas, dizer que todos eles eram relativizadores, ou acreditavam em um relativismo ontológico. O que os sofistas dizem é que, principalmente o Górgias, é que, através das palavras, nós só podemos dizer palavras. E ele chega a fazer comparações com o cheiro, com o sabor. Então, não há como chegar a uma verdade absoluta como um ser que a filosofia quer instituir, como o ser é de Parmênides. Não é possível atingi-lo com palavras. Se ela existe, é de outra forma. Então, ele continua dizendo... O efeito que o discurso tem. Na verdade, assim como certos... E aqui é que entra o logos farmaco. Na verdade, assim como certos medicamentos expulsam do corpo certos humores, suprimindo uns à doença e outros à vida, do mesmo modo, de entre os discursos, uns há que inquietam, outros que encantam, outros que atemorizam, outros que incultem coragem no auditório, outros ainda que, mediante uma funesta persuasão, envenenam e enfeitiçam o espírito. O que o Gorgias está chamando a atenção aqui? Ele não está dizendo assim, olha, eu vim aqui enganar vocês tudo com um discursinho de nada, não sei o que. Não, ele está falando, olha, uns discursos podem ajudar as pessoas, podem incutir nelas coragem, podem curar as suas mazelas e outros podem envenená-las. Será que isso que ele está falando aqui não tem relevância hoje em dia? No império da fake news que a gente vive, onde a gente vê que as pessoas estão defendendo terra plana, que não existe nenhum efeito climático, então onde essas pessoas, elas estão trabalhando com a verdade aqui? Não, elas estão enfeitiçadas por um discurso. E o Gorgias está simplesmente falando isso, olha, não tem como comprovar a verdade através do discurso. Tem uns discursos que fazem isso, outros que fazem aquilo. Então, o Logos Pharmacum é isso, é atentar para a responsabilidade do orador e de quem detém o conhecimento. Então, eu acho que isso é muito relevante hoje em dia. Eu não vou apontar dedos na direita, na esquerda ou no centro, mas vou apontar para os três, porque é impressionante que se você critica um lado, você automaticamente se torna um apoiador do outro, sem ter falado nada do outro lado. E por que isso? Porque essas pessoas estão, novamente, como diz Gorgias, enfeitiçadas pelo Pharmacum do Logos. Então, por que eu acho interessante que a gente estude o Logos Pharmacum? Porque ele é uma concepção de Logos diferente da que é estudada tradicionalmente na filosofia. Qual é a noção de Logos que tradicionalmente a gente estuda na filosofia? A noção de Heráclito. Heráclito é um pré-socrático. A gente odeia esse termo, porque está dizendo que o cara é um pré, veio antes. Mas, na verdade, esses pensadores pré-socráticos são tão importantes ou até maiores que Sócrates, em alguns aspectos. Mas como é que era o Logos do Heráclito? O Logos de Heráclito, ele dizia Logos é pólemos. E o que é pólemos? Guerra, embate. Então, tradicionalmente, na história da filosofia, a gente acha que um discurso, um diálogo, é embate, é guerra. E isso tem consequências políticas. Tem uma história da filosofia marginal, digamos assim, que é atribuída a Nietzsche, a Schopenhauer, a outros autores. Por que eu cito Nietzsche aqui? Porque Nietzsche foi um cara que resgatou o pensamento de Heráclito, no seu conceito de vontade de potência, no eterno devir. Se tudo fosse como, fosse voltar eternamente, eu gostaria disso. Se a resposta é negativa, então, eu tenho que usar a minha vontade de potência. E como que eu uso a minha vontade de potência? Com Logos pólemos, com o discurso como guerra. E essa interpretação, que é enviesada, sim, eu não estou dizendo que não é, mas é a interpretação que Hitler tem de Nietzsche. Em 1934, tem uma foto de Nietzsche, admirando Nietzsche. E também tem um documentário chamado Triunfo da Vontade. Então, o quão prejudicial é essa noção de que Logos é pólemos? Por isso, acho importante nós atentarmos que Logos talvez não seja pólemos. mas seja farmácom. A gente escolhe o tipo de efeito que vai ter sobre a pessoa quando discursa. E esse discurso de Gorjas, ele utiliza para defender a Helena, mas pode ser para qualquer coisa. eu fico pensando até onde a gente vai com esse Logos é pólemos, com essa tradição que visa aprender o ser, aprender ele. O Gorjas nos diz ao contrário, que ser e não ser são só um efeito da linguagem. Então, eu termino por aqui, fico aberto a questionamentos. Certo, obrigado, David, pela apresentação. Agora, eu abro para perguntas. Tudo bom? Tudo bom? Eu queria só, para a minha própria edificação, de como é que você vê depois o pulo para a retórica do Aristóteles e para a poética, porque tem a questão do patos incutido dentro da retórica. Eu cito, por exemplo, o binômio Eleozio, Nemezan, que é a piedade, a indignação, que podem ser suscitadas, as paixões podem ser suscitadas pela retórica. E daí, como é que você vê se existe um afastamento ou uma junção do tipo de ideia de mover aqueles que estão sendo alvo dessa retórica? Se você vê que é condizente a perspectiva desses dois, enfim, eu não sou da parte da antiga, então, para mim, às vezes, parece muito semelhante, mas eu posso estar cometendo um erro. Eu posso responder? Tem mais alguma questão? Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu só vou responder, senão eu vou me perder aqui. A respeito do Aristóteles e da sua retórica, ele dizia que a retórica era uma arma perigosa, exatamente por conta desse efeito que poderia ter de fazer as pessoas fazerem loucuras, etc., e de despertar patos, paixões. Só que aí vamos esconder isso das pessoas? Vamos só trabalhar com outras formas? Vamos só ser parteiros de ideias? Não vamos mostrar que isso pode ser tornado um aparato até de guerra? Parece uma palavrinha só, logos farmáquicos, logos pódomos, mas as consequências que isso tem são enormes. e eu acho que é isso. Eles têm certo, diria que têm certa simetria nessa questão de mostrar, só que a visão do Aristóteles é que isso é um perigo, que a gente deve se afastar da retórica, enquanto que o Gorgias diz, não, nós temos é que aprimorar isso, treinar muito isso, e ensinar as pessoas onde é que estão esses discursos viciados, esses discursos envenenados. Acredito que seja, não sei se eu respondi. Mais perguntas? Acho que tem uma pergunta do chat. Eu vou fazer uma perguntinha rápida aqui. Eu fiquei pensando um pouco no teu trabalho, Davi, e eu lembro que tu te fazia uma certa correlação com o campo da psicanálise também, porque quando a gente está pensando na questão do discurso enquanto um fármaco, com, claro, a gente não fala essa palavra hoje em dia, mas a gente utiliza de interpretações, que ao meu ver também seria como uma atualização disso. E eu me recordo de que tu estava estudando algumas coisas do campo da psicanálise também relacionadas à questão dos fármacos. Não sei se tu poderia comentar um pouco sobre isso. Perfeito. Eu não trouxe essa questão da psicanálise, porque eu acreditava que o tempo era pouco, mas há sim essa relação entre logos fármacos e psicanálise, e ela é feita pela pensadora francesa Bárbara Casson, que é uma das principais reabilitadoras dos sofistas, juntamente com Marion Terstanner e Kerferd. Ela é a principal que faz essa ligação entre principalmente Freud e Lacan e os sofistas antigos, como dizendo que os sofistas foram quem criaram a psicanálise. tem também uma anedota do Antifon, que é um outro sofista, que teria colocado na ágora uma placa dizendo que poderia curar os entristecidos apenas com logos terapium, com a terapia do logos, com a terapia do discurso. Então teria sido ele o primeiro psicanalista da história, sem ter esse nome, obviamente. Acho que tem uma pergunta no chat do evento, o meu Teams caiu e eu não consigo ler porque ela apagou, mas... Quer que eu leia daqui, Ju? Pode ler. O que entende sobre homem como medida de todas as coisas em protágoras? Há influência disso hoje? Vamos lá. Essa resposta vai ser um pouquinho longa, né? Existe uma palavra em grego chamada arqué. ela significa basicamente que os primeiros pensadores procuravam um princípio para se atingir uma verdade. Me desculpem. A gente passa rapidamente o que não deveria, mas passa rapidamente por isso na história da filosofia, lá na filosofia antiga, a introdução à filosofia, mas entende que quem foi o primeiro filósofo? Tales. E qual era arqué de Tales? Água. Aí depois chega Xenófonos e diz que é a terra, Anaximenes que é a água, Anaximandro que é a peirom, o ilimitado, Demócrito que diz que é átomo, algo que não se divide nunca, diferente do átomo físico. E assim, temos outros, temos Empédocles que junta os quatro elementos, o Heráclito, que vai dizer que é o fogo, mas não só o fogo, mas o pantarreio, tudo flui, desse fogo que há já sobre todas as coisas. Então, onde é que se encaixa o Protágoras na medida de todas as coisas? Arqué, para Protágoras, era isso daí. Os físicos estavam pensando lá em cima, no cosmos, e chega a Protágoras e coloca a discussão para Polis. São os sofistas os primeiros a discutir sobre política. Sócrates, Platão, estavam respondendo aos sofistas. Então, ele diz que Arqué é o homem, porque é o homem que é a medida de todas as coisas. É ele que decide o que é a verdade, se é água, se é terra, se são os elementos, se são a política, se tudo é político, se nada é político. É o homem. Mas aí, dentro dessa... Há influência disso hoje? Acredito que sim. Acredito que não só a influência de Protágoras, mas a influência de Gorgias, quando o Gorgias é um cara que abole o critério. Se para Protágoras esse critério se Arqué era o homem como medida de todas as coisas, para o Gorgias simplesmente não há critério. Não há ser nem não ser. O critério é apenas logos, apenas o poder do discurso. E nós estamos vendo hoje, com fake news, com as pessoas votando em políticos por conta só do seu discurso, de que acho que sim. Acho que há muita influência disso hoje em dia. Mais alguma questão? Então, eu agradeço ao David pela apresentação. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL